Salve, salve família, beleza? Eu me chamo professor Tiagão. Estou muito contente em fazer parte dessa grande plataforma, desse grande projeto chamado Bio Explica. Já sou professor de cursinho para vestibular e ensino médio há mais de 18 anos, certo? Já viajei em muitos estados do país, levando a informação da física aplicada ao Enem e da física aplicada aos vestibulares aí por esse Brasil, com muito esforço, muita humildade, sempre buscando o aluno que tem muitas dificuldades, certo? Então, para você que acha que a física é só fórmula, cheia de macetes, tenha certeza de que o que você vai assistir aqui no Bio Explica será uma outra física. A física que vai levar você a acertar as questões que você precisa para chegar na tão sonhada nota de corte, beleza? A equipe do Bio Explica está muito legal, tem professores muito bons, de verdade. Então, agradeço do fundo do coração o professor Kennedy e toda a sua equipe pelo convite em fazer parte desse projeto chamado Bio Explica. Então, para você que tem dificuldade e quer passar um curso concorrido via Enem ou via vestibulares, assina o Bio Explica, que está show de bola, te espera do outro lado. Valeu, família! três! Ser brincadeira... Vamos lá.